Bom dia, país. Bom dia, cidadão. Bom dia. Marco e Nelson, estávamos completamente perdidos. A gente ainda está perdido um pouco. O meu, o meu, está assoprando. O meu, o meu, o meu, era a plena linda da ponte. A plena linda da ponte. Pegamos o dinheiro, retenamos todo o parceiro. E viramos então um tiro. A Laura foi embora. O Nelson está ali vendo uma televisãozinha dele ali. E eu fiquei sem nada. Foi assim que eu vim aqui. Boa luta! Que a vida é curta. A vida é curta! Não vale a pena, meu irmão. No bom dia, não vai ter o que fez. De fuma que você tem que levar. E deu motivo. De fuma que você pode ser feliz. Ele pode ser feliz. E Deus vai ganhar de foda de estar. E deu motivo. Finally! Pira no tiro, vela! Pira no tiro bar! Pira no tiro bar! Pira no tiro bar! Primeiro, P TYPAR! Foi! Ele comeu, né? Não, 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 não.